Música Estamos hoje na Universidade Santa Cecília, ao lado do pró-reitor administrativo aqui da Universidade e também advogado, doutor Marcelo Teixeira. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Nathalie, cumprimentar você, cumprimentar o programa. Eu sou também assíduo, acompanhante do programa e para mim é uma honra estar aqui com você e com todos os advogados e os nossos telespectadores que estão assistindo. Recentemente a gente já divulgou uma notícia que foi a ampliação do convênio entre o Complexo Educacional da Santa Cecília com a UAB. Eu digo complexo porque o convênio abrange desde a educação infantil até o mestrado, não é isso? É verdade. É importantíssimo esse convênio. Você citou muito bem o que geralmente acontece, são limitados à graduação. E nesse caso, em conversa com o presidente Luiz Fernando, com a sua diretoria, ele veio, fez uma visita, reivindicou que esse convênio fosse ampliado, principalmente porque era um grande anseio da comunidade jurídica, de todos os advogados, que nós conseguíssemos também trazer esse benefício, não só ao advogado, mas acima de tudo aos seus familiares, crianças, adolescentes que pudessem estudar numa escola com a qualidade do Colégio Santa Cecília. Então estendemos isso ao ensino fundamental, ao ensino médio e se não bastasse a graduação, também houve um pedido para estender a pós-graduação e ao mestrado. E, como eu disse anteriormente, primeiro pelo apreço e consideração que nós temos ao Luiz Fernando, a sua diretoria, todos muito atuantes, a gente nota que estão trabalhando muito em benefício em pró do advogado. E, entendendo esse momento que passa o próprio país, acreditando também nessa parceria, que é uma parceria muito importante para a capacitação, para a qualificação do profissional, mas, acima de tudo, por questões sociais e humanas, até porque nós atendemos, como eu disse há pouco, aos familiares, aos filhos dos advogados, às pessoas envolvidas como esposa, enfim, todos aqueles que façam parte das famílias estão sendo diretamente beneficiados, quer através das bolsas no Colégio, que já tivemos uma procura muito grande, e, por sinal, foi a iniciativa pioneira, inédita, partindo da subsessão de Santos. Porque, após a celebração desse contato com o presidente Luiz Fernando, nós tivemos praticamente todas as demais subsessões da região da Baixada Santista que procuraram a universidade para que seguissem o mesmo modelo de Santos. Tanto que, recentemente, nós tivemos a oficialização do contrato envolvendo a parceria do convênio entre a universidade e a subsessão de Santos, ampliada aí já com a subsessão de Cubatão, Subsessão de São Vicente, Praia Grande. Então, acho que nós, ao mesmo tempo, diante de uma iniciativa que imaginavam ser local, ela foi amplamente divulgada e beneficiada também para os advogados da Baixada Santista. Ah, essa notícia, inédita, essa a gente não sabia. Que bacana, né? Muito bom. Eu acho que isso praticamente faz com que haja uma aproximação ainda maior, até porque nós já tínhamos muitos alunos também dessas cidades vizinhas, muitos de Santos, mas muitos também dessas cidades. Eu acho que com isso nós conseguimos beneficiar e ampliar ainda mais, trazendo essas pessoas com esse benefício, que é um benefício que realmente atingirá e beneficiará bastante as próprias famílias, principalmente na questão da economia do momento. E hoje a universidade conta aí com diversos cursos nas mais diversas áreas, tanto graduação, pós-graduação, também tem o ensino à distância, né? Cursos de extensão. É verdade. Nós temos um grande leque de opções, não só através do ensino, porque praticamente a criança começa no maternal, nos seus primeiros passos, e por isso que talvez até as famílias prefiram a universidade, pela qualidade do ensino, pela qualificação do nosso corpo docente, por sempre estarmos muito atuantes nessa questão de teoria, prática, que são importantes também, marcas fundamentais de aprimoramento da universidade. E a criança começa aqui com dois anos ou até menos de idade e não tem limites, porque passam pelos bancos escolares do ensino fundamental, do médio, a graduação, depois permanecem na pós-graduação, conseguem seus empregos, seus trabalhos, sempre muito vinculados aos convênios que a universidade possui. São inúmeros convênios com empresas a nível local, a nível regional, estadual, até nacional e internacional, também com os convênios celebrados que a universidade possui também no exterior. Então, isso facilita bastante. Nós temos muitas empresas, entidades que buscam já nos primeiros anos os alunos na graduação, para que confiantes que sabem do que é ministrado aqui internamente na instituição e da forma como eles saem preparados para o mercado de trabalho, nas mais diversas áreas. Então, isso também é um meio e um termômetro facilitador para o encaminhamento dos alunos que se tornam estagiários quase que imediatamente quando ingressam na área de graduação e, posteriormente, continuam seus estudos através da pós-graduação do mestrado, mestrados inéditos como o Direito da Saúde, que nós estamos tendo aqui com professores vindos do Brasil, inclusive do Supremo Tribunal Federal, enfim, autoridades mesmo nas suas mais diversas profissões que estão vindo a Santos e começamos esse curso ano passado, em 2016, autorizados pela CAPES, com notas e referências muito altas, acreditando muito, porque hoje em dia é muito difícil você ter aprovações de cursos pela CAPES e a universidade está tendo esse privilégio, essa honra de poder lançar cursos realmente pioneiros e, com isso, beneficiará e muito não só o convênio da OAB da Subseção Santos, que também ampliamos a pedido do presidente Luiz Fernando para atender ao advogado, seus familiares, mas todo o leque de opções que nós possuímos. Como o próprio Luiz Fernando comentou na reunião que tivemos, quando, apesar de conhecer o Santa Cecília, ele ainda disse, nossa, aqui é um mundo de opções, aqui a pessoa pode vir estudar, pode praticar esportes, pode fazer atividades sociais, pode ter um incentivo através das nossas bibliotecas, dos convênios que possuímos também através da internet, de acessos a livros, a pesquisas. Então, realmente, o Santa Cecília está bem avançado dentro dessa linha, no sentido de atender cada vez mais a qualificação do nosso aluno. Nós tivemos, até fizemos uma entrevista também com o professor Lamy sobre o curso de Direito de Saúde, é algo extremamente interessante e tem muito aí para acrescentar nessa área da advocacia. Mas, falando do curso de Direito também, uma preocupação aqui que a universidade tem, como o senhor mesmo falou, é com o lado prático, né? Até porque tem também a oportunidade, os alunos têm a oportunidade de estar estagiando no Juizado Especial Cível, agora também temos o anexo no Concais, não é isso? É verdade, nós temos o Juizado, já temos o Escritório Experimental também, que é a primeira ferramenta utilizada pelos nossos alunos, importantíssimo também, nós temos esse tratamento que eles já começam a militar e ter uma experiência diferenciada. também como alunos conciliadores, podem também atender a essa necessidade, podendo sempre, através das orientações dos nossos professores, o Juizado, que já é um órgão de muito sucesso, através do doutor Guilherme, que é o atual juiz, e com essa estrutura montada, nós conseguimos, graças a Deus, ter praticamente todas as ações em dia e com soluções, que eu acho que é o mais importante, sempre de uma forma, talvez até pelo astral, pelo clima siciliano, a gente consegue sempre dar um encaminhamento positivo a todas essas resoluções que acontecem no Juizado. E como você citou, também ampliando para o Concais, de uma forma inédita, em nenhum porto, praticamente do país, nós temos esse atendimento, que é um atendimento não só para as pessoas que estejam viajando ou que têm algum tipo de dificuldade, quer em solos brasileiros ou mesmo de pessoas estrangeiras, que existem essas situações muito inerentes a viagens internacionais, então nós estamos com esse posto avançado do Juizado, que faz um atendimento também e que já tivemos muitos elogios, elogios de todas as partes, dos usuários, dos viajantes, mas também de autoridades que tiveram conhecimento e que estão seguindo o exemplo de Santos, também implantando em outros portos aqui do país. E nesses cursos também surgem diversos talentos, alunos aí que a gente pode estar destacando? Verdade, Nathalie. No caso até do direito, nós temos alunos de muito destaque, temos um novo projeto, um ciclo olímpico, que está começando agora em 2017, visando as Olimpíadas de 2020. Nós temos dois alunos de muito destaque. A primeira, a Gabriela Roncato. Gabriela Roncato, que é aluna desde o pré-primar aqui do Santa Cecília e foi a mais jovem atleta na Olimpíada do país, aqui do Brasil, em 2016. Então, é uma aluna promissora, dedicadíssima, exemplo e referência nos bancos escolares e assim como também na parte técnica como nadadora. Temos também o Israel, que é um atleta paraolímpico, vencedor nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, trouxe medalhas nas suas modalidades que nadou. Também aluno do direito e, mais recentemente, além da área esportiva, mais especificamente na questão do curso de direito, nós tivemos o ingresso de um aluno, Valdemir, um aluno que teve as suas dificuldades, principalmente na sua relação familiar, chegou a conviver em abrigos aqui da nossa cidade. Teve também, não só ele, como seus três outros filhos conviveram neste lar durante praticamente três anos. Nós conhecemos, inclusive, Valdemir e a sua família neste abrigo e tivemos um acompanhamento da sua vida. A própria família conseguiu, de novo, ter a guarda e eles voltaram ao lar, voltaram a ter um pouco de dificuldades, foram crianças que estavam muito próximas, não só de estar num caminho do bem, mas talvez assim, pelas próprias razões naturais da vida, estivessem com vícios, ligadas a drogas, a violência, ao crime. Então, são caminhos que estavam muito próximos dele, mas ele, assim como seus irmãos, muito determinados, muito estudiosos, é uma referência, um exemplo que eu gostaria de fazer para que outros crianças, adolescentes, mesmo que passem por essas dificuldades, que nós temos dramas hoje vividos por muitas dessas famílias, mas ele é um vencedor, porque ele conseguiu a nota máxima do Enem e ele é um novo calouro do curso de Direito aqui da Unisanta. Então, eu faço esse registro porque talvez o próprio programa, Nathalie, você e o programa OAB poderão voltar daqui a alguns anos e ele estar com o seu diploma, estar bem encaminhado e talvez até não só como advogado, como futuro juiz, desembargador, pelo que ele passou e pelo que ele ainda poderá ajudar, não só a família, mas principalmente ao nosso país. Bacana. Bom, parabéns aí por toda essa liderança na Baixada Santista e também pela excelência no ensino e sucesso. Muito obrigado, Nathalie. Eu agradeço essa oportunidade e sucesso para vocês também ao programa e parabéns ao presidente Luiz Fernando, a todas as demais subsessões e um abraço especial a todos os nossos amigos advogados. Contem aqui com Santa Cecília.